Pessoal, então chegou a hora de desfazer o mistério. Agora eu vou pegar aí vocês, o Gomit talvez saiba. Eu não sei de nada não. Vamos ver então. O atacante Luan, gente. Luan, menino maluquinho, Luan Madson, campeão da Libertadores, da Copa do Brasil pelo Atlético. Ele pode reforçar o América nesta temporada. Vamos explicar essa história. O jogador de 31 anos está na segunda divisão do Japão, do futebol japonês, saiu do Atlético pra lá. E ele tem interesse em voltar para BH. Ele inclusive abriu conversas com o Coelho, enfim. E o Coelho está avaliando a viabilidade dessa contratação. Sem perder tempo então, surpreendido, CJ. Ficou surpreso com a notícia? Acha que é uma boa, o Luan pode agregar no América? 31 anos ainda, é um jogador jovem. Não, surpresas, eu fiquei com a sua abertura falando do atacante do Atlético, do futebol italiano. Ah, daqui a pouco tem também. É esse aí que me deixou surpreso. Enquanto o Luan a gente já resenhava aí no grupo de WhatsApp. O André, o Luan, a história dele no Atlético é bem vitoriosa. Bem vitoriosa, bem interessante. Participou de enormes títulos, sendo jogador participativo, protagonista. Copa do Brasil, aquelas viradas contra Flamengo, Corinthians, próprio Libertadores ali, teve um momento dele. Ele tem uma história e o torcedor do Atlético tem uma identificação pela entrega, pela qualidade técnica também. Mas eu me lembro de uma frase do doutor Rodrigo Lasmar. E aí é uma interrogação que eu deixo. Eu não acompanhei o Luan no futebol japonês. Ele é um cara muito bacana, sempre prestativo aí com a imprensa. Agora, futebolisticamente falando, vou deixar aqui uma pergunta. Como é que ele está fisicamente? Ele teve um problema sério no joelho. E aí eu me lembro do doutor Rodrigo Lasmar, ao ser entrevistado, perguntado até pela gente lá na 98. Ele usou o seguinte termo. Olha, o Luan não está curado. O Luan está tratado. E esse tratado, ele é o suficiente para jogar em um alto nível, nesse calendário que o América vai ter cheio aí de Copa do Brasil entrando na fase mais avançada, de Libertadores, de Campeonato Mineiro. Então, como fisicamente e como está o joelho do Luan? Se ele estiver muito bem, fisicamente bem, pode ser um cara que ajude. Não acho que vá substituir o Ademir jogando ali pela direita. Pode ser uma peça interessante, mas hoje, qual é a situação do Luan física e como é que ele vem lá desse futebol japonês? Ele chegou a ficar fora de uma Libertadores, uma fase inicial. E essa frase, eu me lembro bem, porque foi também utilizada meio que no caso do Dedé, sabe, lá no Cruzeiro. Não, ele não está curado, ele está tratado. O caso dele é um caso crônico. É um caso que requer muitos cuidados. Essa sequência de jogos e nessa intensidade que tem, causa muitos problemas, assim, para o Luan. Então, eu não sou médico, não estou aqui para avaliar. Acho que tanto o Departamento Médico do América, do Atlético, dispensam comentários, né? O médico do Atlético é o médico da seleção brasileira. Lá no América também. Se ele fizer o exame e dentro de uma realidade, uma condição, pode ser. Ainda acho, André, que o América tem que se movimentar de uma forma mais forte, sabe, incisiva, protagonista, maior no mercado nessa parte ofensiva. Estou vendo muitos movimentos, muitos nomes sendo levantados, mas ainda acho que não brilhou o olho do torcedor americano, não. Sabe, o Camisa 9 mesmo, ou o atacante que vai substituir o Ademir do mesmo nível que o Ademir estava entregando. Ainda não vi essa movimentação. Claro, com a bola rolando, podem pintar nomes aí da própria base que joga hoje, né? Sim. Vai decidir uma vaga na final hoje contra o Santos. Mas eu acho que o América, pelo campeonato que tem, pela condição que tem, ele poderia ser um pouco mais arrojado no mercado. Inclusive, o pessoal está me passando informação. Vai lá, Pedro. Os números do Luan na segunda divisão do futebol japonês. São duas temporadas? 47 jogos, 7 gols, 5 assistências. Tudo. Estou contando os dois anos. Ano passado, em 2021, ele jogou 920 minutos no ano. 10 jogos. Muito pouco, né? Ele saiu, então ele está sem clube? Em 2020, foram 1.200 e poucos minutos. O Luan hoje está sem clube? Ah, eu não sei se ele está sem clube. Eu não sei se ele está com o contrato vigente, mas não será aproveitado, algo do gênero. Entendi. Mas o clube dele é o Vivaren Nagasaki, né? Da China, do Japão. Mas na temporada passada, jogou muito pouco. Pois é. Mas lá se joga menos também, né? O calendário não é igual daqui, mas 10 jogos é pouco. Mas 10 jogos é pouco, mesmo nesse cenário. Eu até estava conversando com um grande amigo meu, Marcelo Pedrosa, conhecido como força, americano doente. E aí, desde ontem, ele já estava. Pô, Luan no Atlético vai ser bom demais, estou empolgado. No América. Luan no Atlético é quase sinônimo, né? Então, Luan na América vai ser bom demais, é um grande jogador e tudo. Você acha que é para empolgar, ô Grisse? Porque, assim, pelo que deu para entender, junto a pessoas ligadas ao América, essa contratação, a viabilidade dessa contratação está passando muito por não ser a posição prioritária do Coelho. O Coelho está procurando um 9. E o Luan é um atacante de lado e tudo. Então, o América acha que não é a prioridade, mesmo com a saída do Ademir. O que você acha? É um nome que empolga? É uma necessidade do América? Ou deveria concentrar aí os esforços nesse camisa 9 ou em outra posição? O que você pensa? Bom, André, eu não acho que é um nome que empolgue, não. Assim, não que não possa ser um reforço útil para o América na temporada, né? Acho que pode, sim, ajudar, ser um jogador aí para o elenco interessante, dependendo muito dos custos, né? Porque a gente precisa imaginar que o Luan vai ser um jogador reserva hoje no América, né? O Luan, a melhor fase da carreira do Luan, nos aros tempos ali do Atlético, foi um jogador sempre muito dependente da parte física, né? Ele sempre dependeu muito do físico dele mesmo. Era um jogador de uma intensidade absurda. Tanto que jogou em várias funções, chegou a jogar até quase como um volante ali com o Leverkup em determinado momento. Porque tinha essa intensidade como a principal marca mesmo. Tecnicamente é um bom jogador também, mas a principal marca dele sempre foi a questão da capacidade física mesmo, da intensidade que ele tinha. E aos poucos isso foi se perdendo, né? Pela condição física. O CJ lembrou muito bem da entrevista do Departamento Médico do Atlético, falando que era um jogador que não estaria curado, né? Que ele seria tratado para continuar jogando aí o restante da carreira. Então, assim, eu não vejo como um reforço que mudaria o patamar do América, um jogador que chegaria hoje para ser titular, para brigar pela titularidade. Acho que seria um reforço interessante porque é um cara que tem vivência de libertadores, tem experiência. Acho que já ter disputado a competição é importante. Não só disputar, ter campeão. É, pois é. Acho que é muito importante ter jogadores no elenco com isso no currículo, né? O América não tem tanto jogador assim com vivência de libertadores. Então, acho que isso seria muito importante. Mas vamos ver aí quais seriam as condições financeiras, principalmente, desse negócio mesmo para valer a pena para o América. E repito, né? Preciso olhar para frente, André. Vai precisar colocar a mão no bolso. Ontem confirmou o Jailson, que eu também, com todo o respeito ao Jailson, acho um bom goleiro. Mas não passa por isso, por ter levantado títulos? Acho que tem uma carreira muito legal o Jailson, mas acho pouco, com todo o respeito, para ser titular da América na Copa Libertadores. O Jailson, há um mês atrás, ele ia ser o reserva do Cruzeiro na Série B, e o América está contratando ele para ser titular na Copa Libertadores. Então, assim, acho que é um goleiro que pode até surpreender, de certa maneira. Ele é bom goleiro, o Jailson. Mas, repito, acho que o América precisa começar a ser um pouco mais corajoso no mercado, a olhar para o mercado de uma maneira diferente para conseguir dar o passo que a gente sabe que o clube é capaz de dar nesse momento. E eu estou enganado, ou o Jailson, na reta final, perdeu a condição de segundo goleiro no Palmeiras? Perdeu. Pois é. Ele era o terceiro no final da última temporada. Leal Gomit, o que você diria sobre esses números do Luan? Para você, em Polga, seria bom reforço? Não seria? Investiria em outra coisa? Outro jogador, não é coisa? Não, gente, pelo amor de Deus. André, a segunda divisão do futebol japonês é também disputada por pontos corridos. São 42 jogos ao todo. Ou seja, ele jogou 25% dos minutos que cada time joga por temporada lá na J2, que é a segunda divisão do time dele. Acho que foi o quarto colocado, se eu não me engano, o Vevarei Nagasaki. Ele jogou mais no primeiro ano que chegou, pouco mais de mil minutos, que daria um terço aí do campeonato. Depois, no ano passado, jogou pouco. Não sei quais seriam as condições financeiras do negócio. Se nós formos nos basear que, por conta da desvalorização da moeda, que talvez ele receba hoje no futebol japonês, seja um valor bastante considerável pela cotação do real, em relação ao dólar. Geralmente, os contratos no futebol japonês, eles são estipulados em dólar, x mil dólares por mês. E aí, o jogador pagam bons salários no Japão. Então, não sei o quanto isso impactaria para o América, justamente por não ser alguém, como você destacou, que não é a principal carência hoje no elenco. E aí, eu não estou comparando os jogadores, mas se nós formos avaliar, o América trouxe o Everaldo, que é canhoto, mas gosta de jogar pelo lado direito. A princípio, vem para ser ali aquela peça que perdeu o Ademir, trouxe o Everaldo. Não sei se vai trazer o jogador de beirada que seja aquela aposta maior do clube. E aí, teria o Luan como uma opção aí do mercado. Então, não sei os valores. Como você falou, não é uma posição que o América hoje avalia como primordial. Tem a questão dos valores e também avaliar outras opções. O currículo é vitorioso, tem a vivência nas competições que o América vai disputar, mas em algum momento, talvez, algum jogador que seja mais jovem e não tenha disputado, vá conseguir ter um desempenho melhor. Melhor, né? Então, vamos aguardar aí para ver o que vai fazer o América com relação a essa possibilidade. Vamos aguardar, então. Teria partido muito mais de algo do mercado, de um oferecimento, do que propriamente o América ter definido como um alvo. É, me parece isso. O jogador tem interesse em voltar à BH, o nome foi oferecido. O América está vendo a viabilidade financeira, porque não é a posição prioritária. Não o jogador, mas a posição é que está deixando o pessoal lá do Coelho em dúvida. Pessoal, daqui a pouquinho...